Nosso telão, William Anajás, Mônica Peixoto nos fazem companhia. A gente vai aproveitar já falar com a Mônica que tá acompanhando essa triste notícia nessa quinta-feira. Adianta um pouco das informações que você já tem, Mônica. Bom dia. Oi Aline, bom dia pra você, bom dia pra quem... Qual informação você vai trazer pra gente hoje? Bom dia. Oi Aline, bom dia pra você também, bom dia pra você... Também até daqui a pouco. Olha, no ano passado, mais de 100 postes de energia foram danificados em acidentes rodoviárias. Vai aumentar em 25% a partir do dia 18 de março. Reajuste vai ser feito em partes. Vamos aproveitar aqui pra ver sobre os preços que já foram informados. Os três foram adiadas ontem. Mudança é pra evitar que as inscrições aconteçam no mesmo período das do Exame Nacional pra certificação de competências de jovens e adultos em SEJA, que são previstas pra 22, para o período de 22 de maio a 2 de junho. Então a gente vai aproveitar pra ver as datas aqui, relembrar você aí de casa, que já tinha essa informação. Pra você que tá sabendo agora, a única mudança, que estava dodói, mas agora devidamente recuperado e voltando ao batente. Boa tarde, Fernando. Oi Aline, boa tarde. Aquela gripe que tá atacando todo mundo, né? Todo mundo. Fiz até os exames pra Covid aí, mas tá tudo limpo. Já tomei as quatro doses da vacina, então tá tudo tranquilo. A gente já volta pra falar de esporte, que é o que interessa aqui no GE Amapá. Maravilha. Aline, a gente começa a falar.